Boa tarde a todos, meu nome é Égda Souza Cardoso, eu já participo há uns seis anos do café com poesia e na verdade não escrevo poesia, eu admiro, né? E o que realmente eu gosto é de cantar. Eu até tento, mas eu consigo. Eu vou cantar a música Majestade e Sabiã, e quem souber, por favor, cante comigo. Eu estou um pouco nervosa, viu? Ah, não, fica aqui, você está lenta. Ó. Vamos lá para cima. Uh, todo mundo. Isso, levantando. Vamos mexer, gente. Meus pensamentos são formas de virojo, vou pra onde Deus quiser. Um vídeo eu tenho e que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Todo mundo. Amém. 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 Amém.